Vivemos um momento de intensas discussões no Brasil. A ausência, ou quando existente, a falta de qualidade dos serviços públicos está na pauta dos movimentos populares que inundam as ruas do país. A Constituição Federal determina que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Foi criado, na década de 80, o Sistema Único de Saúde, o SUS, de responsabilidade do poder público. Para somar a ele, a Constituição garante que também empresas particulares possam atuar nesse campo de forma complementar. Mas, na prática, é notório que essa rede, que soma o público e o privado, ainda não funciona com eficiência, o que resulta em crescentes demandas judiciais em busca de direitos. Quem nunca ouviu um amigo ou um familiar se queixar da falta de cobertura, da demora do atendimento. E, mais recentemente, o argumento que talvez não valha a pena pagar por um plano particular, já que esse tipo de prestação de serviços está similar ao questionado atendimento público. Algumas dessas reclamações, como a recusa de atendimento e reajuste, se destacam nos registros da Agência Nacional de Saúde Suplementar, criada em 2000 para atender o interesse público. Hoje, há mais de 50 milhões de usuários em planos de saúde em todo o país. A estrutura desse mercado talvez mereça ser repensada. A Ordem se propõe a ajudar nesse debate. É nosso papel também caminhar ao lado do cidadão, por serviços mais eficientes para toda a coletividade.